Olá, queridos soljeirinhos deste Brasil e de fora do Brasil, porque não, não é mesmo? E do mundo, porque tem gente dos Estados Unidos que nos ouve, tem jeito de Singapura que nos ouve, tem gente da Europa que nos ouve, então... Aí, muito que bem, mais um episódio, não é tão difícil, com Giovana Cordeiro e... E a Três Mendes. Muito bem, muito feliz, muito contente. É, mas tá pedindo que Giovana fala que eu demoro pra responder, pra falar meu nome, então eu não posso nem fazer a pausa dramática, eu já tenho que... Além, né? Assim, um suspense, quem será que tá aqui? Pois é, é a Bia que tá aqui todo sábado, gente, normal. Estamos gravando isso hoje, dia 12 de junho, Valentine's Day, Dia dos Namorados, e como vocês gostam de ver a Bia Pistola, antes da gente entrar no assunto, Quero falar que a Bia quer ter um recado pra vocês, gente, não dê curso de presente para o seu amor, ok? Tá, não, não, calma, eu expliquei isso com calma no Instagram. Gente, é o seguinte, você tem um amor que quer fazer um curso sobre X coisa, vamos dar o nosso exemplo, nós temos um curso online de inglês. Então, ok, o seu amor, ele quer muito fazer inglês, mas ele não tem 37 reais por mês para gastar num curso de inglês. E aí você olha para o seu amor e fala, amor, de Dia dos Namorados, eu vou te dar o curso de inglês. Isso é uma coisa, ele quer fazer e não pode fazer. Agora, você, do alto da sua sabedoria, entendeu? Assim, da sua virtude maravilhosa do inglês, você olha para o seu amor. E, gente, toda vez que eu falo para o seu amor, eu falo com ódio, mas tudo bem. E você olha para o seu amor, aquele amor que você tem ao seu lado, e fala, eu preciso retirá-lo da ignorância, entendeu? Porque este homem ou esta mulher está na ignorância do conhecimento. E, então, eu vou dar um curso, porque assim este homem ou esta mulher vai fazer um curso e vai sair da ignorância, da inércia do conhecimento. Isso vai dar errado, tudo errado. A pessoa não vai sair da inércia do conhecimento, ela não vai querer, é capaz dela brigar com você. Isso vai minar o seu relacionamento. Então, vai ser, tipo, não obrigada. E eu explico, como eu expliquei no Instagram. Adulano adulto, não é igual o teu filho, que você fala, vai fazer inglês sim, vou te obrigar a fazer inglês. E aí, quando ele cresce, ele fala, olha, mãe, muito obrigada por ter me colocado no inglês e me obrigada a fazer. Porque se hoje eu sei falar inglês, é porque eu fiz, mãe ou pai, tá? Eu usei mãe de exemplo, porque eu estou pensando na minha situação. E aí, você fala isso para, ai, obrigada, mãe, obrigada, pai, obrigada, maravilhosos. Uma coisa é você fazer isso com a criança, com o adolescente, que te deve respeito, disciplina e obediência. Outra coisa é você fazer isso com o seu amor, que não te deve nada disso e que é um adulto, que para fazer qualquer curso e para poder desenvolver qualquer tipo de habilidade, vai precisar ter muita vontade. Vai precisar entender que aquilo é necessário na vida dela. e vai precisar entender que aquilo não é só necessário, mas relevante para que seja desenvolvido. Se essa pessoa olha para aquilo e não vê necessidade, não vê relevância e nem mesmo tem vontade, você está jogando 37 reais no lixo. Um beijo para você. Não dê um curso para o seu amor. É isso. Se ele não quiser, entendeu? Se ele não quiser. Nada de ficar obrigando as pessoas. Ou se você não souber. Depois você ainda vai dar trabalho. Gente, a gente ainda não tem secretária. Eu quero. Eu quero, mas ainda não tem. Toda pedida de reembolso sou eu mesma que tenho que responder. Então, assim, não arranja treta nem para você, nem para os outros. Se a pessoa quiser, não dá ver. Show de bolinha. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado pela compreensão. E hoje, a gente resolveu... Porque a gente está sempre falando muitas coisas, muitos assuntos. Olha que filosófica essa frase. Falamos de muitas coisas. E a gente está sempre dando um jeito de falar dos conteúdos que a gente consome, dos livros que a gente lê. E hoje o... E aqui não vai entrar só livro, né? Porque eu já vi que eu já não botei só isso. Coisas que a gente... Conteúdos. Ou que a gente não vai com a cara da pessoa que produz. Ou algum assunto que a gente não simpatiza ou não gosta por algum motivo. Mas nos deu alguma lição. Nos trouxe insights valiosos para a nossa vida. Beatriz. Tá. Vamos deixar claro. Todas as pessoas, nós demos apelidos para elas, ok? Então, não esperem que a gente vai sair por aí falando o nome das pessoas. Exatamente porque em alguns momentos a gente vai falar coisas que a gente não gosta muito. E a gente não quer ser processado. Então, assim... Eita, nós. Olha a minha câmera aqui já revoltando. Câmera revoltada. Falou. Como assim não vai falar o nome das pessoas para a gente saber? Eu vou desfocar mesmo. É, vou desfocar. Então. Então, são apelidos. Existe um... Vou começar. Vou começar eu. Se alguém... Se vocês me seguem no Instagram, vocês vão até saber de quem que eu estou falando. Mas, assim, recentemente li um livro de um empresário e eu não gosto muito desse empresário. Por algumas minhas ideologias, de crença, de vida, assim. Não estou dizendo que é uma pessoa ou coisa assim, mas não gosto, sabe? Tem um discurso que às vezes eu não vou com o cara, não acho interessante, mas por dentro, então, todavia... O empresário escreveu um livro e eu li. E por mais que algumas coisas no livro fossem assim, tipo... Ai, meu Deus. Sério isso? Eu tive insights. Muitos insights sobre, tipo... Vida e mundo corporativo, assim. Sobre formas de se pensar empresa. E eu acho que um dos mais relevantes é que, assim... Eu e Giovana, nós... Quando a gente abriu empresa e tudo mais, uma das coisas que a gente sempre focou muito é no produto. E não é na questão, ai, Bia, mas também tem que focar muito no cliente. Mas sim, é pensando no cliente, é pensando no aluno, é pensando no resultado do aluno que a gente queria desenvolver um produto que fosse eficiente. Então, assim, o nosso produto, gente, ele não é um produto flashy. Ele não é um produto com muitas luzes, com uma grande produção e músicas e tambores e pessoas dançando... E cidades de fumaça e giroscópios. Ah, muito grível, sabe? Assim, não. Não é isso. A gente sempre quis um produto clean, mais eficiente. Por que que clean? Porque toda grana que a gente investiria pra fazer luzes, tipo... Ah, meu Deus! E uma grande produção... A gente investe em cursos de desenvolvimento. E, assim, em elementos mais de conhecimento mesmo, de conteúdo. Então, a gente investe mais na questão de um conteúdo melhor. Então, assim, a gente conhece um outro professor que tem um conteúdo que a gente acha incrível. Vamos pagar uma grana pra esse professor, pra ele produzir alguma coisa pra gente, pra gente poder inserir na nossa plataforma. Isso é algo que a gente vem conversando bastante sobre fazer. Fica aí os nossos próximos projetos para o curso Power English. Quem escuta o podcast vai saber antes, então... Vai saber antes, então muito que bem. Então, a gente sempre pensou sobre isso. E, assim, a gente foca muito no produto. E, por focar muito no produto, a questão do marketing, às vezes, fica um pouco complicada. E, realmente, gente, é um fato. Se você não vende, você pode fazer o que você quiser com o produto. Não tem quem compre. Mas, ao mesmo tempo, que eu penso muito, que é o que eu falo muito pra Giovana, tudo bem, a pessoa compra. Que é o que eu acabei de falar. Ela compra. Mas o produto não tá do jeito que ela gosta, ela vai devolver. Ela vai parar. E, assim, não é ideia, sabe? Eu não quero fidelizar um aluno por causa de taxa de retenção, ou com multa, ou com nada disso. Então, assim, eu prefiro fazer uma estratégia que demore mais pra gente abarcar alunos mesmo pra dentro da plataforma, mas que o nosso produto esteja muito bom. Porque a gente quer que as pessoas fiquem pelo conteúdo. E não pelas luzes, pela dança, ou por qualquer coisa assim. E, ao ler este livro do empresário, eu percebi que ele fez muito dinheiro ao não focar no produto. Esse é o ponto. Ele foca muito em venda. Pelo menos é o que dá a entender no livro, tá, gente? Ele foca muito em vendas. E aí ele terceirizou essa coisa, tipo, ah, desenvolve aí o produto vocês aí, pessoas, que eu vou aqui vender, vender, vender. E, assim, cara, ele vendeu coisa quando o produto nem existia, sabe? Ele efetuou vendas sem o produto existir. E eu acho isso, para medir um pouco as palavras e nem tanto, foda pra caralho. É isso que eu acho, sabe? Eu acho muito incrível essas pessoas que vendem nessa coisa da credibilidade e no gogói, sabe? Assim, no discurso. Eu acho muito interessante. Tipo, você não tá comprando o produto, você tá comprando a pessoa, você tá comprando o discurso que ela te dá. Você tá comprando aquela coisa, aquela força. E eu acho isso muito legal. E eu já fiz isso por alguns anos na minha vida e deu muito certo. Giovana sabe disso. Dava muito certo. Dava muito certo. E eu fiquei profundamente infeliz. Profundamente infeliz. E uma escrota. Nossa, eu me tornei a escrota da paróquia. Me tornei uma das piores pessoas que eu já conheci na vida. Estou aqui para confirmar. Mas eu fazia isso. Eu não me importava com o produto. Eu me importava com as vendas, com o marketing e tal. E eu não gostei da pessoa que me tornei. Eu tinha mais dinheiro? Definitivamente sim. Eu tinha mais espaço nos negócios também. Mas eu fiquei profundamente infeliz. Então, quando a gente abriu a empresa, para mim era muito claro que o produto ia ser o foco. O produto e o desenvolvimento do aluno. Então, assim, se meu aluno vira para mim e fala não estou desenvolvendo. Eu quero que esse aluno sente comigo. Ele pode até sair da empresa. Ele pode até mudar de professor. Ele pode até comprar outro produto. Eu não vou ficar brava. Eu não vou ficar nada disso. Porque eu acho babaca fazer isso. Mas eu quero muito que ele vire para mim e fale. Olha, está faltando isso. Está faltando aquilo. Está faltando aquilo outro. Não me satisfaz por causa disso. Por causa daquilo. Porque isso para mim é importante. Porque eu quero que esse produto seja muito bom. Muito bom. E eu quero que esse produto se venda por ser muito bom. E eu quero que as pessoas fiquem porque o produto é muito bom. Eu não quero que elas fiquem porque eu sou maravilhosa. Ou porque a Giovana é linda. Não é isso. Eu quero que as pessoas fiquem porque o produto é bom. E a gente só consegue isso investindo no produto. Investindo na qualidade de aula. E eu achei muito interessante. Porque o insight que esse livro do empresário me trouxe foi isso. Tipo, não adianta nada eu querer obter os mesmos resultados no mesmo tempo que esse cara teve. Se eu não foco nas mesmas coisas que ele. Eu não faço esse tipo de venda. E eu não vou fazer. Pode ser uma grande burrice. Pode ser uma grande burrice, gente. Mas eu não vou fazer. Eu não nasci para fazer esse tipo de venda. Antes de fazer esse tipo de venda, eu viro funcionária pública, gente. De verdade. Eu não vou fazer esse tipo de venda. Eu não concordo. Eu não consigo. Eu me torno uma pessoa ruim. E eu fico extremamente infeliz. Então, eu não vou fazer. E esse foi o insight que veio. Então, assim. Não é uma pessoa que eu gosto. Mas foi um livro muito valioso por causa disso. Porque, assim. A gente fica... Quando a gente começa a abrir empresa. E a gente escuta as pessoas. Ai, porque em dois anos eu fiz um milhão e meio. Você fala. Mano, como? Sabe? Eu estou aqui com a empresa aberta a três. E eu estou muito longe de um milhão e meio. Sabe? Assim. Como que ele fez? E aí você vai ver. E você fala. Eu não vou fazer isso. Sabe? Eu não vou. Eu não tenho interesse em fazer isso. Então, não adianta nada. Eu querer os mesmos resultados que esse cara teve em dois anos, três anos. Se eu não vou trilhar da mesma forma. Se eu não vou ver vendas da mesma forma que ele vê. E é o que eu falei. Assim. Pode ser um grande tiro no pé. Pode ser uma coisa que eu estou fazendo muito na questão de. Ai, inocente. Ou, ai, você vive num mundo utópico, Bia. Isso nunca vai acontecer. As pessoas não ficam. Mas, sabe? Não conseguiria fazer de outro jeito. Se for pra fazer de outro jeito, já faz pro Giovana. Eu viro funcionária pública. Eu termino psicanálise. E você é psicanalista. Acabou, mano. Acabou. É isso que eu vou fazer. Eu não vou. Sabe? Se for pra fazer de outro jeito, não vai ser eu. E se for pra... Se a Giovana Gugge virar pra mim e falar. Bia, agora eu quero dinheiro. Então, você tem que se tornar aquela Bia. Eu tenho que virar pra ela e falar. Você vai aguentar? Porque você tem que aguentar. Você vai aguentar aquela pessoa. Então, a gente não vai fazer. É isso, assim. Então, esse foi o insight que eu tive com o empresário. Giovana. Não, e aí eu tenho um comentário sobre o meu mesmo empresário. Mas, antes disso, trazendo pro nosso... Pra dar um exemplo concreto, né? Que é uma coisa que me chama a atenção. Trazendo pro nosso universo de... Gente, eu tô desenhando. Eu fico rabiscando no papel. Deixa eu olhar pra câmera. É uma casinha. Ah, eu sou uma artista. Trazendo pro nosso universo de curso de inglês, gente. Anda na rua. Qualquer rua. Qualquer... Porque, assim, perto de metrô, por exemplo. Você der uma volta em uns três quarteirão. Você acha uns cinco cursos de inglês. Repara como é que eles vendem. É sempre faça a matrícula e ganhe um tablet. Faça, traga seu amigo e ganhe, não sei o quê. É sempre um foco no que você vai ganhar, que não é curso. Não é nada... Não tem nada a ver com o conteúdo. Isso me deixa profundamente triste. Porque a gente sabe que é muito falha, muitas dessas escolas de inglês. Então, eles não têm como vender pelo produto. Isso é tudo que eu não quero. Porque meu negócio não é a pessoa entrar... Pra mim, é a pior das piores coisas. A pessoa entrar e falar, ah, cheguei no nível avançado do Power English. E aí, não sabe reservar um hotel quando precisa viajar. Que é o que acontece, gente. Muitos... Maior parte dos cursos de inglês... A gente já deu muita aula pra nível avançado de curso de inglês. Gente, de verdade. Se da sala, de uma sala com 20, 25 pessoas... Uma ou duas realmente era avançada. Era, sim, o feito da época. Porque é muito difícil quem chega no avançado e realmente tá avançado. E... Not on my watch. Não é isso que eu quero pra minha vida e pro meu produto. Então, eu sinto muitíssimo. Vai demorar pra ter resusitado? Provavelmente. Mas é a vida. E agora, falando sobre o mesmo empresário... Eu também não fico muito com a cara dele. A história de vida dele me deixa... Eu tenho questões éticas e morais com essa pessoa. Eu também. E... Mas, o que ele fala sobre... Ele é um ótimo vendedor. E isso faz ele ser... Eu não sei agora, claro, como o chefe, como alguma coisa, como que ele é, né? Mas, a inteligência empreendedora dele, digamos assim... Ele fala umas coisas que não faz sentido. Agora, eu não posso falar as frases, porque senão a gente vai identificar a pessoa. Mas, como agir... Essa coisa que você não pode ter muito protecionismo com a empresa. Porque, é... Essa coisa da empresa... Isso é legal. E passar pros seus filhos, a sua empresa talvez deixe de existir. Então, o melhor é você levar a sua empresa pra um nível que ela seja tão boa. Vender ela pelo máximo de dinheiro que você conseguir. Isso dói no meu coração. Eu aceito esse pensamento, não. Mas, ele tem razão. Porque eu... Cara, eu aceito bem esse pensamento. Mas, o pensamento que eu não aceito... É que as pessoas associem a minha empresa com algo que não seja o produto que ela vende. Sim. Que as pessoas olhem e falam assim... Não, eu quero comprar... Por exemplo, um dia a gente vende a Power Educa. Vai, 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 vai acontecer. A gente tem bala na agulha. Vai, sei lá. Um dia alguém vem e fala, olha, tô aqui e quero comprar por X dinheiros. Eu não quero que a pessoa queira comprar por X dinheiros porque, sei lá, a Beatriz e a Giovana construíram um império. Eu não quero que a pessoa venha comprar por X dinheiro porque a Power Educa tem um milhão de alunos pagantes que não dão prejuízo. Eu quero que ela compre pelo produto. Vocês têm um produto muito bom e eu quero esse produto. Que dá lucro, ok. É isso. Entendeu? Que dá lucro, óbvio, que ninguém compra porque é bonzinho. Ah, que lindo. Nem que a pessoa pense, com esse produto bom eu consigo fazer umas vendas muito mais agressivas que essas duas minas aí fazem e eu vou ficar muito mais rico. Parabéns, mas você está comprando por causa do produto. É isso. Esse é o ponto. Sim, sim. Gente, ninguém quer ter lucro, tá? Não, sim, gente. Não existe isso. Não sejam inocentes. É que, assim, eu quero ter lucro. Eu abri minha empresa com a Giovana porque a gente quer ter lucro, porque a gente quer ter dinheiro. Ponto. Só que, assim, a gente quer ter dinheiro a troco de tudo e mais um pouco e de passar em cima de tudo e mais um pouco? Não. Quer o que eu falei? Antes de fazer isso, eu viro funcionária pública e a Giovana vai ser professora universitária. É isso? Exatamente. Pronto. A gente vai ser muito mais feliz. Exatamente. Mas o que me deixa triste nesse negócio de vender a empresa é que eu fico pensando. A gente vai e gasta, sei lá, 30 anos da nossa vida fazendo um negócio virar assim. É tipo ver o filho sair de casa, tipo, ah... Ah, não tem esse problema não. E agora? Eu faço o quê? Sim, mas pode ser. A gente pode dar uma de Bezos ou Bill Gates que, tipo, sai, mas continua no board. Ah, ou então sai de vez mesmo, pega grana e vai fazer... Quer ver um negócio que eu gostaria muito de fazer se eu tivesse muita grana? Um projeto social de, tipo, business English, academic English, tipo, sabe, educação mesmo. Mas, assim, na periferia. Mas, assim, no centro. No centro periférico. Ali onde, tipo, a bala passa na tua orelha, tá ligado? Onde eu já trabalhei, tá, gente? Eu tenho vontade de fazer umas coisas no top de educação básica, né? Nossa, demais! Porque, às vezes, eu falo isso e as pessoas devem pensar, né? É mó burguesa essa daí. Mas, gente, isso já aconteceu comigo. Eu já trabalhei num projeto de comunidade e a bala passou na minha orelha. Foi... Putz, aquele dia aí eu achei que ia morrer. Eu nunca achei que ia morrer. Até a hora que o cara gritou lá de longe. Eu dou risada agora, mas no dia... Mano, no dia eu treinia que nem vara verde. Eu lembro que o cara de longe gritou e falou Se joga no chão, que bala não vai pra baixo. Mas foi na hora, assim, ó. Uma boa lógica, joga no chão. Cara, eu parecia um saco de batata quando eu me joguei no chão. Ih, meu, o asfalto puta sujo. Eu tava do lado do esgoto. E eu só fechei o olho e falei Se eu morrer, que não dói. Pelo amor de Deus, eu sou da equidoba. Se pegar a bola pra morrer, é pra morrer. É só isso que eu pensava. É só isso que eu pensava. E aí eu ficava pensando... E aí eu ainda deitei com a cabeça pra cima e fechei o olho. E só ficava pensando Se pegar a bola que esteja na cabeça pra morrer rápido. É isso que eu pensava, gente. Sério. Era isso. Nossa, eu tô quase chorando. Foi desesperador aquele dia, cara. Foi desesperador real, assim. Não tinha pra onde correr. Aí a mulher do traficante abriu a portinha, assim. Não, eu não sabia. Eu tava na porta da casa do traficante. Eu lembro que ela abriu a portinha. Falou, ah, entra aqui. Aí eu entrei e ela me deu chá com bolo. E eu tremia, cara. Eu tava assim, ó. Tava assim. E ela assistindo isso na tarde, mano. Eu assim, ó. É, normal. Eu lembro. Foi foda. Mano, aquele dia foi muito foda. Mas é isso, assim. Tipo, eu já passei por essa situação e eu lembro que eu trabalhava pra caramba nesse espaço. Não vou falar com quem eu trabalhava, porque as pessoas vão saber o que eu estava fazendo lá. E não era nada ilícito, tá, gente? E aí eu fazia lá alguns projetos e tudo mais. E aí eu lembro que eu ficava pensando muito nisso naquela época. Tipo, eu queria um dia ter um projeto aqui pra fazer direito, sabe? Sem os interesses que muita gente tem. Pode ser inocente, tudo isso, gente. Mas tem os interesses ali no meio que eu não concordo. É isso. Falei demais. Pistolei, militei. Tô muito militante ultimamente. Tipo, a pessoa gosta, a pessoa gosta. Continuando na catinha dela perguntar, gente. Bia tá achando incrível. Vai lá falar coisa que ela precisou lá que vocês curtem, tá? Ótimo. Quiser falar pra mim também é a vida, mas ninguém me ama, ninguém me quer daquelas. É bem hashtag. Meu Deus, então eu vou comer barata. Fiz a cabecinha. Ah não, Bia, não, 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 não. Olha isso, gente. Esse podcast é Vars. Olha essa Vars. A música da baratinha. Ah não. Sopa de bar. E pior é quando eu esqueço que meus alunos assistem, né? Eles falam, ah, eu fiquei assistindo, porque eu falo, não. Nossa senhora. Porque aí quando eu lembro que meus alunos assistem, eu fico, ô Deus. Deve olhar aí, ó. Retardada, que eu pago com muita aula. Não, cara, mas eu falo uns absurdos maiores. Mas é que meus alunos não estão acostumados, gente. Eles acham que eu falo absurdos aqui. Em aula eu falo também. Eu estou com o aluno que eu acho que ele fez um mês comigo, semana passada, semana que eu faço as adesas e eu estava falando pra ele. Eu não sei o que ele falou, ele soltou uma. Eu nem sei o que o cara acredita. Eu virei e falei, mas menino, nunca te contei que meu avô era comunista? E aí ele ficou, oi? É meu avô comunista. Ai, muito bom. E bom. Eu que tenho que falar o próximo, né? Sim, vai... Gente, como aqui é um título de um livro, não tem como anonimizar. Mas assim, a questão é que eu não gosto do assunto, mas eu gosto do livro. Então eu estou falando semi-bem, então pode. Gente, eu odeio. Eu odeio. Autoajuda. Mas assim... Eu já odiei mais. Odeio. Um ponto baixíssimo na minha vida foi quando me obrigaram a ler aquele O Poder da Ação. Eu li as 30 primeiras páginas e falei... Não, O Poder da Ação. Isso. Fui eu que fiz, gente. Fui eu que fiz. Não foi você. Fui eu, tá? Foi sim. Na verdade foi, né? Foi. Na verdade foi. Sim. Eu fiz uma turma inteira de... Quantos professores tinha na época que vocês tiveram que ler? Ah, quase dez. Cinco? Quase dez. Nossa, é verdade. Era na época que a equipe estava maior, né? Eu fiz quase dez professores lerem este livro. Porque eles precisavam entender a ação. E aí eu mandei, né? Não pode falar muito palavrão. Eu já descobri que tem alguns vídeos. Tem um vídeo, o anterior, ele tá como restrito pra alguns alunos. Que eles têm que deixar... Tem que... Porque a gente fala muito besteira, né? O anterior tá pra alguns alunos, dependendo do filtro que você tem no YouTube, de rating e tal. Ele tá restrito. Você tem que autorizar pra assistir. Eita, nóis! É... É isso, gente. Eu odeio autorizar, gente, porque é umas platitudes. Por exemplo, é um livro que eu gosto que não é autoajuda. Que as pessoas acham que é e não é. Que é o Doze Regras pra Vida, do Jordan Peterson. O pessoal fica, ah, autoajuda. Mas o cara fala, vai lá em Dostoiévs. Que ele fala coisa de psicologia, sabe? Ele é bom. Ele fala de psicologia e sai. Gente, vocês estão me olhando aí pra trás? Eu tô arrumando minha cadeira. Eu acho que o livro de autoajuda que eu mais gosto é o Liderança Total. Que você já leu também. Eu não li, não. Eu falei que ia ler, mas não peguei. Não, claro que você pegou. Você pegou emprestado comigo e você leu meus highlights. Ah, eu não me lembro. Você até falou pra mim, nossa, tudo que você grifa seria o que eu grifaria também. Mas você só leu os meus highlights, porque tá bem, bem highlights. E aí você deixou claro. Você falou, Bia, eu só vou ler o que você grifou. Eu falei, beleza. Você pegou sim. Pra você ver com o meu livro, né, menina? Eu gostei de Liderança Total. Gostei bastante. Então, assim, autoajuda, que é platitude, eu sinto muito. Não, não, me cansa. Mas tem um livro que é engraçado até a história de como ele chegou em mim. Meu vô, ele era zelador de um prédio. Ele foi por muito tempo zelador do prédio que ele morava. Porque geralmente a pessoa vai morar no prédio porque virou zelador. Mas ele já morava no prédio. E como ele conhecia as coisas lá, ele virou zelador. E foi muitos anos ali. Trabalhou até bem depois dos 70 anos. E ele, meu vô, ele sempre foi... Muita gente gostava dele. Mas muita gente. Você queria um desconto lá no pedaço que ele morava, era só falar com o seu Claudio que mandou você aí ver. A pessoa falava, ah, seu Claudio, claro. E fazia coisa até de graça às vezes. Então, ele ganhava muita coisa. E aí chegou um dia, uns livros nele. E ele foi fazer o quê? Deu pra mim, né? Coisa de papelaria também que ele ganhava. Ele todo dado pra mim. E aí no meio desses livros tinha esse. Que chama Ei de Vencer. Que o autor, eu acho que é Arthur Riddle. Eu acho que é isso. E aí eu falei, ah, pronto, né? Eu li todos os livros, os outros. Tinha livro espírita, tinha livro de poema. Tinha os outros. Eu li todos. E aí quando chegou só esse, eu fiquei, ah... Ah, vamos dar uma chance, né? Gente, uma coisa que me chamou a atenção nele. Não era pra ser um livro de autoajuda. Eram palestras que o autor dava. E aí gostaram. Pegaram algumas das palestras dele e transformaram. E transcreveram, né? Transformaram em texto. Isso já me deixou... Mais simpatizada aí com o livro. Porque não era o cara querendo ser... Sendo bonzão. Tipo, ah, eu sou bonzão e tenho coisas para escrever pra você. O cara falou lá o negócio dele e alguém quis resolver escrever. Ok. E tem umas reflexões no meio dele, algumas. Ele mistura um pouco, assim, de espiritismo com cristianismo. E às vezes fala só da vida. E ele fala como essa frase aí de vencer foi muito importante na vida dele. Que ele repetia isso muito na cabeça dele. Mesmo quando... E era um cara, assim, que teve a vida bem cagada. E... E aí, não sei. E aí eu gosto. E ele me tirou... Eu não saberia nem escolher, talvez, um ensinamento. Mas foi um livro de auto-ajuda que eu gostei. E que tinha várias reflexões sobre a vida. É uma coisa... Um Jordan Peterson watered down, assim, algumas vezes. É... Diluído, né? Watered down. É... Tipo, ah, life is suffering. Tipo, viver é sofrer. Mas depende do que você faz com isso. Ou se você tá sofrendo, mas você fica sem fazer nada. Você não tá fazendo... Você não tá se ajudando. Então, no geral, eu não sabia nem escolher um. Podia ter pegado o livro pra mostrar, né? Agora eu vou ficar querendo. É... Mas o único livro de auto-ajuda que é auto-ajuda... Jordan Peterson... Eu nem considero Jordan Peterson auto-ajuda. Eu também não. Porque é livro de psicologia, gente. É... Que você reflete se você quiser, né? Mas é isso. Acho que a gente vai ser... A gente vai ser filosofia, sabia? O Doze Regras... Ah, sim. Mas o pessoal olha e fala Doze Regras para a Vida. Auto-ajuda. Não é. É, o nome é zoado, né? Isso aqui. É isso. É o que eu tinha pra falar. E do Ed Bacer. Muito bom. Gosto do livro. É, acho que... De livro auto-ajuda, acho que o Liderança Total, que é um livro full of platitudes, que é cheio de platitudes também. Mas, na época que eu li, foi um livro necessário. Por quê? Pra quando eu li. Porque eu tava muito... Eu tinha acabado de receber um cargo de liderança pela primeira vez, assim, ever. E, meu, quando me deram um cargo de liderança, foi tipo, ó, agora você é líder, tá bom? Só faz. Tipo, vai lá. Vai lá. Vai lá. E aí, eu tinha que ir lá. Então, eu fui buscar da forma como eu sempre fui, assim, livros. Então, eu li muita coisa sobre liderança. E tem uns livros muito ruins de líderes. Mas, assim, não é pouco ruim, é muito ruim. Eu tenho vários aqui, porque eu comprava os livros. Porque, não, eu sou uma pessoa que ia lá gostar e comprava. Livro, eu sempre fiz isso, gente. Livro, eu sempre, nem que eu tivesse que, sei lá, não almoçar pra comprar um livro. Eu comprava o livro e não almoçava. Eu sempre fiz isso. E aí, eu comprei muito livro de liderança. E o livro que mais me foi, que mais falou comigo, e que mais foi direto, que mais foi prático, que mais falou realmente sobre liderança e não sobre, seja forte, seja rápido, acorde às cinco e meia da manhã e seja feliz. Sabe assim? O livro que mais falou sobre, tipo, liderança real foi esse, que é Liderança Total, que eu lembro do sobrenome do cara, que é Friedman. Acho que é Stuart Friedman. Acho que é isso o nome dele. E eu gostei muito do Liderança Total. Não sei se eu lesse hoje de novo. Eu gostaria tanto. Mas, na época que eu li, foi um livro muito necessário pra mim. Mas, assim, muito necessário. Não foi pouco necessário, não. Então, dos autoajudas. E, assim, e nem autoajuda, né? Ele entra na parte de negócios, assim. Mas a gente sabe que dentro da área de negócio tem muito autoajuda. Muito autoajuda. Me dá nervoso. Então... Depois desse livro do Liderança Total, que eu passei a olhar autoajuda com outros olhos. Olha só que frase horrorosa. Eu comecei a olhar de outro jeito. Porque eu acho que, assim, gente. Autoajuda vai depender muito do momento que você tá. Muito, 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 muito. Porque dependendo se você tá num momento que, assim... Pra onde eu vou? Oh, meu Deus! Ah! E aí, às vezes, cai o livro no teu colo. A gente vai ler a Bíblia bem melhor. É! É! Não, eu concordo. Eu leio de... Você sabe que eu leio a Bíblia todo dia, né? Que eu sou a pessoa que lê a Bíblia todo dia. Mas... E se você não é cristão, entendeu? E se você não gosta. Se você tem um preconceito com a Bíblia e tal. Eu vejo autoajuda com outros olhos. Eu acho que tem muita porcaria em autoajuda. Esse é o problema. Muita porcaria. Mas se a gente for parar pra pensar que, tipo... Em literatura também tem... Tem muita porcaria em muitos gêneros literários, né? Então... Ah, e sabe o que eu queria... Que eu fico pé da vida aqui no Brasil? É que eu não lembro quando foi feita essa pesquisa. Mas aqui no Brasil, gente, só dois escritores. Eles puderam viver da escrita. Assim, 100%. Desde quando o Brasil é Brasil. Eu não sei se esse dado mudou. Porque eu lembro que eu li isso. Eu tava no colegial. E eu nunca mais li de novo os dados. Mas eu lembro que na época que eu tava no colegial. Hoje em dia mudou bastante. Tinham duas pessoas que no Brasil conseguiam, assim, se sustentar apenas sendo escritores. Eles não precisavam ter um segundo ofício. E os escritores eram o João Ubaldo Ribeiro, que eu gosto particularmente, e o Paulo Coelho. Que aí eu não preciso falar mais nada. É o Caso dos Budas... A Casa dos Budas de Tosos. É assim que fala o nome. Que é o meu livro favorito dele. Que é o que tem o capítulo... Cara, é muito legal. Leia João Ubaldo. João Ubaldo Ribeiro. Leia. É muito legal. Eu gosto muito dele. Você que gosta de literatura brasileira... Leia. Eu gosto muito do João Ubaldo. Eu sei que tem várias gente que faz crítica. E, cara, um dos escritores contemporâneos. Que eu gosto muito. E eu, assim... Muito obrigado ao professor Moreschi, da Unifesp, que fez a gente ler. E eu descobri esse cara, que é o João Gilberto Nol. Que escritor! Sabe? Entendeu? E eu indico a fureia do corpo pra todo mundo. É um livro indigesto. Ah, foi aquele que eu falei que vou pegar... Que eu vou pegar emprestado. É um livro tenso de ler. É muito indigesto. Mas é um livro necessário. Nossa, gente. Eu li, tipo assim, as primeiras páginas na Casa da Bia. A primeira página, você já fica, tipo... Oh, 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 ei! É. Então, sim. E é assim. E é daquilo pra baixo. É, meu... É indigestíssimo ler aquele livro. E eu lembro que na época que a gente teve que ler na faculdade, poucas pessoas leram. Mas ele me marcou tanto. Mas tanto, assim. Tipo, pra mim foi... Nossa! Sério! E aí, depois eu li outros do João Gilberto. Eu tenho aqui. Ele não tem muitos livros publicados. Quando eu digo não tem muitos livros, é que ele não tem 20, tá, gente? Mas eu acho que ele tem uns 5 a 8 livros publicados. Alguma coisa assim. Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 aqui comigo. Aí vai ver, ele tem 2 livros publicados. Eu tô viajando, né? Mas eu acho que eu tenho uns 3 livros. Se eu não me engano. E... Eu gosto muito dele. Muito, 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 muito. O João Gilberto Nó é um cara aí que... Fica aí. Fica aí. Mas então, voltando à vaca fria que eu tava falando. Eu fico muito chocada. Sim. Eu não sei se esses dados mudaram. Se mudaram, vocês me falam. Depois eu vou ter que precisar até pesquisar. Porque agora eu tô falando muito de orelhada. Mas na época era o João... O João... O Baldo Ribeiro. E o Paulo Coelho. Paulo Coelho. É isso, entendeu? É isso. Como que é aquele cara... Você já vai ver a conexão que eu vou fazer. Qual que é o nome desse daquele cara também? Brasileiro, contemporâneo. Ele que faz aquelas pinturas toscas que viram... Que é reproduzida. Ah, é o... Ah, esqueci agora o nome dele, gente. Gente, porque ele... Esqueci, esqueci. É o Paulo Coelho das pinturas. É o Paulo Coelho da arte, sim. E o Paulo Coelho é ele da literatura. Ah, vocês quiserem... Vocês são disso. Duvido que o Paulo Coelho e ele vão... É esse mesmo. Se quiser processar... Dois livros do João Baldo, para quem está ouvindo e para a Giovana também. A Casa dos Budas de Tosos, que é o meu favorito do João Baldo. Gosto muito. E Vivo o Povo Brasileiro. Eu gostei muito de Vivo o Povo Brasileiro também, assim, sério. É muito... Ele escreve muito bem. O João Baldo escreve muito bem. Eu gosto, tá? Eu sei que existem críticas ao João Baldo. Eu entendo as críticas ao João Baldo. Mas eu gosto. Show de bola. Mais algum outro insight de pessoa indigesta que você gostaria de comentar? Bom, temos um influencer. Sim, influencer que gostamos. Temos um influencer que gostamos. Então, gente, aí o influencer é complicado. Porque eu gosto do influencer. É um cara que eu gostaria muito de sentar. Às vezes falamos absurdos. Fala. Mas é um cara que, sabe, eu ia curtir sentar e tomar uma breja. E trocar umas ideias tortas. E dar uma risada. E, sabe, dar tchau. Isso aí é tanto, entendeu? Mas eu ia curtir tomar uma cerveja com ele e com a família. Eu acho... Eu acho que era, tipo... Ele parece ser um cara aprazível. Vamos usar essa palavra. Agora que é bastante inteligente também. Bastante inteligente, óbvio. Mas, assim... Fala umas coisas às vezes que eu falo um... Fô, gente. Por quê? Mas... O que eu aprendi com influencer? Eu aprendi a ser menos palestrinha política. Sim. Aprendi a fazer... Aprendi a ouvir mais o outro lado. Sim. Aprendi a prestar mais atenção nas coisas interessantes que pessoas de direita podem dizer. Fala muito absurdo pra mim e pro jeito que eu penso. Mas eu aprendi a ouvir. Eu acho que é isso. Eu aprendi a ouvir. Aprendi a questionar também. Isso foi muito importante. E aprendi que não é porque as pessoas falam as abobrinhas uma vez ou outra que ela não é da pessoa que você pode sentar numa mesa e tomar uma cerveja. Então, assim, não é fácil dar as minhas palavras. Sabe? Dá pra aprender muita coisa ali com influencer. Muita coisa. Nossa, eu aprendi muita coisa com ele. Algumas coisas eu só fechava o olho e remédio ruim. Então, com algumas coisas a gente usa as pálpebras que Deus nos deu pra gente fechar os olhos. Exatamente. Você é como se tivesse umas pálpebras nos ouvidos, né? Tipo, a pessoa começa a falar um absurdo na sua frente ou na aula. Tipo, universidade, né? Que tem sempre um coleguinha que quer abrir a boca pra mostrar que sabe. Você fecha as pálpebras do ouvido? Nossa senhora! O bom é que agora é online, tem o mute. Tem umas pessoas que começam a falar e eu já aperto o mute. Mas sim, o mesmo cara... Ele tem mais de... Só pra lembrar. Só voltando um pouquinho, gente. Porque eu fiquei incomodada e fui pesquisar. Sim, o João Gilberto tem mais de quatro livros e eu tenho três. Eu tenho A Fúria do Corpo, Mínimos, Múltiplos, Comuns, que olha... Também, que livros, senhoras e senhores. E eu tenho Rastros de Verão, que também, olha... Olha... Sabe? Sabe? É isso. Aquelas assim, sabe? Sabe? É isso. Não preciso mais completar esta frase. É? Sabe? Sabe? É isso. Esse mesmo influencer tem bastante coisa sobre trabalho. Que me... Ah, não sei. Me inspirou aí, na época que eu conheci, de trabalhar mais e... De que ninguém vai fazer nada por você. Se você quiser trabalhar. Se você quiser ter sua vida, você mesmo tem que trabalhar. Ah, mas o governo... Minha filha... Entra governo, sai governo. O pobre continua. O pobre, o fudido continua fudido. E quem tá ficando rico, continua ficando rico. Então... Sim. Agora, o que eu acho que, assim... A gente tem que separar nesse ponto... Isso, pra mim, foi essencial. No sentido de... Enquanto você tá aí, pensando na classe política e no quanto a sua vida está sendo ferrada pela classe política, você não está vivendo. E você não está pagando suas contas. Exatamente. E você não está questionando as coisas que você está fazendo para progredir. Mas, Bia, este pensamento é um pensamento muito liberal. Sim, é, gente. Mas a gente tá numa realidade em que, se você não para pra pensar nisso, você fica muito estagnado. Muito estagnado. E eu vejo pessoas à minha volta, às vezes, que têm essa coisa da política tão forte e a sensação de estagnação, pra mim, é muito forte. E eu posso falar isso porque é uma coisa que eu converso muito com eles sobre, assim. Eu gosto desses meus amigos com quem eu posso dialogar porque eu posso virar pra eles e falar, cara, eu olho pra você e eu me sinto estagnado. Como você se sente? E aí a gente consegue conversar disso. Mas também são as pessoas que falam, eu olho pra você e eu te acho que você está infeliz, que você trabalha demais. Então, é interessante. Sim, é bem interessante trocar essa ideia. Mas, assim, é uma sensação que eu tenho. Então, é isso, gente. Mas é uma sensação minha. Ou seja, por ser uma sensação minha, quer dizer que eu nunca conseguiria viver desta forma. E aí eu encontrei no influencer. Nossa, com certeza, gente. É um ponto, assim. Eu tô falando muito da minha perspectiva, da forma como eu me sinto. Então, isso eu aprendi com o influencer também, gente. Aprendi isso com o influencer, que se você se sente assim e você está evoluindo assim, palmas. Parabéns pra você. Qual é o problema, né? Continua o vídeo do campo, sabe? Assim, qual é o problema? Isso não quer dizer que você pode botar o dedo, o seu querido dedo, na cara do amiguinho e falar pro amiguinho que, como ele não está vivendo como você vive, ele está errado. E eu já fiz muito isso. Então, pra mim, isso foi muito importante. Tipo, não põe o dedo na cara do amiguinho. E outra coisa que o influencer fala, que pra mim é sensacional, é só você consegue mudar a sua vida. E aí, é uma platitude de autoajuda que eu precisei e que é incrível. Que é isso. Só você pode mudar a sua vida. Se você vai ficar esperando do governo, gente, sua vida não vai mudar agora. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Ela é de qualquer pessoa. Ninguém vai fazer. E toda vez que a gente pensa nessa coisa de mudança política, gente, a gente não tá pensando na mudança política pra nossa vida do agora. A gente tá pensando na mudança política pra, tipo, gerações futuras. Pra 10 anos. Pra 15 anos. Em dois anos, gente, uma grande mudança política, ela, pra melhorar, pra melhorar a situação, é muito difícil que aconteça. Aí você fala, ai, Vinha, mas o caso do Japão, gente, não é sério que vocês querem comparar a situação brasileira com a situação do Japão? Você tá no Japão. Você não tá no Japão. É sério. Então, eu acho que, assim, falta um pouco dessa coisa de, tipo, cara, eu preciso mudar o meu agora. E o governo não vai mudar o meu agora. E tem muita gente, isso me, eu fico meio, aquela coisa que eu não sei nem reagir direito. Muita gente que fala muito contra isso, dá, é só você que pode fazer por você. Sim. Muita gente fala, ah, mas isso é culpabilizador do indivíduo, mas isso, ah, não sei o que, mas gente, isso aqui é o quê? Assim, não, na moralzinha, isso é uma coisa que eu falei muitos episódios atrás, que tem a ver com, não mudanças recentes, mas acho que consolidações de ponto de vista de uns dois, três anos pra cá, de que, assim, é aquela coisa básica da vida. A gente sabe que se a gente gastar mais dinheiro do que a gente ganha, a gente vai ficar com dívidas. Então, nas nossas ações, se a gente demanda mais do mundo do que a gente oferece, a gente também tá criando um ambiente de dívida. Claro que tem pessoas que não têm condição de contribuir, elas precisam, em vários momentos da vida a gente precisa demandar mais do que a gente tem pra oferecer, porque a gente tá mal, ou porque a gente não tem condição, alguma coisa assim, mas não é sustentável. Você tem que, a gente tem que pensar nisso, do que a gente faz, porque tem pessoas que falam, ah, porque o sentido da vida não é trabalhar. Gente, desde que ser humano é ser humano, a gente não tá falando que o sentido da vida é você ser telemarketing para sempre, mas toda produção humana é o que eu tô considerando trabalho. Porque, gente, se ninguém, não, pensa, se todo mundo, ah, eu vou dar um jeito de enganar meu chefe, vou trabalhar menos do que eu posso. Imagina se todo mundo fizesse isso, a beleza que ia ser, né, vai lá achando que você ia achar as coisas no mercado, você ia comprar as coisas, sabe, a gente tem, eu vejo muito isso, que eu já sempre cito também o livro, tá aí, ó, Voltaire, não acho, já morreu bastante tempo e nem é brasileiro eu posso falar, que eu não gosto muito dele ou das coisas que ele falava, eu não gosto do pessoal do iluminismo no geral, né, do iluminismo francês no geral, mas ele tem esse livro, Cândido Otimismo, que a grande moral da história é que o ser humano só tá no caminho da felicidade quando está sendo produtivo. Porque aí o pessoal bota toda minha produtividade numa caixinha, tipo, odiosa, e eu fico, tá, e você quer ser o quê? Você quer ficar na cama recebendo comida na boca e aí a luz vai chegar na sua casa porque tem alguém trabalhando pra luz chegar na sua casa, a água vai chegar na sua casa porque tem alguém trabalhando pra água, desliga seu quadro de luz, fecha seu registro da água e não pede iFood, você vê como sua vida não fica insuportável em um dia. Aí a pessoa fica, ai, mas a gente, eu acho que isso é muito coisa de pessoas que take for granted, pega a nossa realidade como garantido, tipo, ai, mas eu quero trabalhar menos e não sei o quê, ah, mas você quer continuar tendo luz e comida no mercado, e aí, né, e aí quem, é Jesus, né, é Jesus que tá mandando energia pra você, ah, vai trabalhar, meu filho, pelo amor de Deus. Sim. É isso, é isso que me bate às vezes na questão do influencer, eu aprendi bastante coisa, concordo com ele 100%, não? Não, mas... Agora, tem o segundo influencer que eu tentei e não consegui nada de bom e falei, adeus, espero que vá pro inferno, que eu sei assim, que olha, olha, ah, mas você vai junto com ele, então quando chegar lá eu vou falar, bem feito, você está aqui comigo, o infernal. Vamos os dois, se espetáculo com o negócio do diabo, isso aí. Tá com o capeta. Se bem que, mano, o inferno de Dante, né, o negócio tem isso, assim, às vezes eu fico pensando que mais do que o inferno que tem, tipo, aquela imagem que a gente tem do fogo e tal, não sei o quê, o de Dante eu fico mais cabreira, porque, nossa, difícil ali, né? Puta, mas eu acho que é que não pior, é porque quando você está no inferno, pelo menos você já sabe que você está lá, mas o purgatório também não é legal. Purgatório não deve ser da hora, né? Purgatório deve, você deve ficar na ansiedade. Sim, aquela coisa que ele vai mostrando, as pessoas subindo, nossa, infinito. Nossa, olha, eu estou já ansiosa, antecipada. Gente, Divina Comédia é uma grande fanfic, então, assim, provavelmente não é verdade. Aí a gente morre bem, é, não era, o Dante estava certo. O Dante estava certo. Virgílio, como vai? Encontrou a sua Beatriz? É, é, é. É isso, gente, é isso, esse é o influencer. E eu tenho um último, que não é uma pessoa, é uma, digamos assim, uma entidade. Porque, assim, gente, eu vou falar da coisa do catolicismo apostólico romano mesmo, assim, o ortodoxo, né? Não sou, é complicado, né? Isso é uma reflexão que o Jordan Peterson tem, que eu acho muito, como todas as outras, porque todos os vídeos desse homem eu concordo, eu fico, eu falo por lá, às vezes, eu estou cansada de concordar com o Jordan Peterson. Mas é muito difícil a gente ser ocidental e falar que não é cristão. Porque, né, estamos, a civilização ocidental foi aí, né, construída em cima das ruínas do Império Romano, que em seus últimos tempos era uma grande, uma grande entidade cristã católica, né? Mas, não, não sigo, eu não sou religiosa, eu não vou na igreja, não, nada. É como, então, vamos dizer assim, não sou cristã. Mas as coisas que o catolicismo fala de casamento, e tem muita gente que misunderstande isso, né? Que pega, ah, então você tá falando, você quer ficar batendo bolo e seu marido vai trabalhar. Não, gente, mas aquele ponto bem, for, bem, bem central. Do núcleo. Bem central, bem núcleo. Adorei as traduções. Bem nuclear. Central, do núcleo. Gente, todas as leituras da universidade são em inglês, então, assim, fica na cabeça que você não sabe mais falar português. E tem que apresentar em português, esse que é o pior, né? Porque aí você fica lá, ai, gente, olha lá a palavra, a cor, e as pessoas ficam te ajudando. Aquele pensamento bem nuclear, então, sobre casamento, do tipo, casou, não separa. Casou, você está... Gente, eu não tô falando de pessoas em relacionamento, não tô, eu tô falando de pessoas, tipo, que nem um casamento normal, que nem eu e o Leo. Você não decidiu que você ia casar com aquela pessoa? Muito que bem. Não tem mais saída. Ah, mas a partir do momento, isso é uma coisa que me ajudou muito. A partir do momento que você encara como não tem fora, não sai, você vai resolver todos os problemas que aparecerem. Porque se você encarar como uma coisa que tem saída, então tudo você vai criar. Ah, mas eu podia divorciar. Ah, mas eu podia separar. Ah, mas eu podia mudar. Não, você não pode sair. Fica puta um dia, não sei. Você vai dar um jeito de... Dois dias, um mês, aí você resolve. Mas você vai resolver, então, as coisas em torno do casamento. Porque, assim, gente, o pessoal fica falando de como o casamento cristão rebaixa a mulher. Mas isso daí é coisa do fã-clube. Isso não é uma coisa da bíblia em si ou da doutrina em si. Porque do mesmo jeito que tem... Isso dá pra ser refutado de várias formas. Eu entendo, porque eu já tentei usar esse argumento tantas vezes e já acabaram tantas vezes comigo que a fadiga, ela bate. Não, é, mas assim, gente, a filosofia... Assim, vocês têm que entender que também é um livro escrito há muitos e muitos anos. Tem coisas lá que não se aplicam mais. Mas a gente vai pegar a filosofia da coisa... Não tem nenhum... Tipo, o homem tem que cuidar mais da esposa. A esposa vira mais importante do que a família dele, que você tem que prestar mais atenção. Mas a mulher também tem aquela coisa, né? Da mulher, sabe, edifica a casa, blá, blá, blá. Então, tem coisas pros dois lados. Não é como se tivesse compromisso só pra um lado. Tipo, ah, é só a mulher, tem que fazer tudo, blá, blá, blá. Não é isso. Mas as coisas centrais... Eu gosto muito quando as pessoas veem, ah, mas o homem pode ter quantas mulheres ele quiser e a mulher tem que ficar em casa. Vamos ler o livro de Salomão. Né, gente? É isso tudo que eu tenho pra dizer. Abre lá em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Dica, quando eles estão descrevendo sobre joias, não é bem joias. E quando... E vem a Beatriz de 12 anos. Não seja o que nem a Beatriz de 12 anos. Quando ele começou a falar... Quando ele começou a falar sobre sorver o mel de seus lábios, não vai ficar pensando... Não são os lábios do posto. Eu lembro muito de eu ter lido aquilo com 12 anos. Mas ela tá bebendo vinho, ela tá comendo mel. Ai, a inocência, meu pai. 12 anos. Mas, gente, ela está bebendo vinho, ela não está comendo mel. E tava lá sorvendo o mel de seus lábios. É isso, gente. Então, realmente, assim, eu não sou uma pessoa cristã, mas eu acho que as filosofias centrais, não só de casamento, mas de muita coisa, eu acho que faz muito sentido. Muito sentido, eu acho muito benéfico, inclusive. Ou eu também, né? Vide a minha forma de levar relacionamentos. Que ela é mais problemática do que isso, com certeza. Simplesmente, porque homem... Ai, raça inútil. Assim, gênero inútil. Não sei pra quem que serve. Ai, feminista. Estão dramatizando, tá? Estão dramatizando. Mas, falar que eu nunca pensei assim, é mentira. Eu já pensei assim por um bom tempo da minha vida. Ai, lembrei daquele post sobre casamento que eu te mandei outro dia, que era um... Meu, muito viagem aqui, né? Muito, tipo... A gente leu, só pra vocês entenderem. Tem... A gente leu o post sobre casamento de uma feminista racional. Racional é o tipo radical. É, não era. Racional. Não era racional de uma feminista radical. E, mano, nossa, ela falava uns negócios. O que ela falou, tipo, que... Ai, eu, né? Mas, assim, era uma coisa que... A mulher casada vai sempre ser explorada. E todo marido tá só esperando... É isso, que o casamento é, em si, a instituição... Uma instituição de exploração da mulher. E aí, eu olhei aquilo e falei... Estou ciente, quero continuar, que eu não sei louca, né? Gente, não. Não sou jogada, gente. É só uma... Pra mim, é tão absurdo quanto quem defende prostituição como trabalho. Porque mulher casada é só uma prostituição paga. Diferente, ficou... Ai, olha. Não. É, então, não, mas tem... Nesse texto mesmo, ela tá falando que toda mulher casada não tem diferença nenhuma com uma prostituta. Porque você é... Você está vendendo o seu corpo e sendo explorada pelo seu marido. Eu prefiro mil vezes a filosofia católica, gente. Não tirou toda a relação humana das coisas. Mas o que eu fico pensando é na relação humana. Daí as pessoas falam... Ah, mas a heterossexualidade é falsa, né? Tipo, é algo construído. Não existe pessoas que são heterossexuais, assim. Isso é algo extremamente construído. Vai lá, que seja. As pessoas heterossexuais, elas estão aí no mundo, né? Não, e fora que são justamente... Quem fala isso do casamento é justamente quem fica chamando os outros de liberal. Mas que relação é essa que a construção interpessoal não importa? E é tudo uma grande troca monetária. Então, tudo bem você ter prostituição legalizada. Porque casamento é a mesma coisa que prostituição. Em que planeta? Eu vos pergunto. Liberal é isso, gente. Assim, liberal é esse neoliberal ruim que as pessoas falam. Porque eu também não tenho... Ah, não, muito contra o liberalismo clássico. Eu tenho minhas questões ainda. Eu também tenho minhas questões, mas... Eu acho que essa coisa tá a liberdade... O meu coração... O meu coração anarquista bate mais forte. Mas... Agora, o que eu não concordo com eles é que a liberdade ser a maior das instâncias. Eu acho que realmente não concordo. Eu acho que aí é complicado. Acho complicado. Mas aí a gente já tá... Mentira, gente. Não pode palavra de ódio. Eu não tô falando isso de verdade. Não põe fogo em nada. Não põe. Não é pra pôr. Não denuncie o vídeo. Não é pra pôr fogo nas coisas. Jamais faria isso. Mas eu jamais faria isso, eu acho. Eu fiz isso uma vez quando eu era criança. Que eu botei fogo na cortina pra ver o que aconteceu. Sua mãe sofria, viu? Dona Lúcia, parabéns. Só não pegou fogo na casa porque a moça que cuidava de mim apagou com um pote d'água. Gente, essa criança... Deixa eu ver o que acontece. Ai, eu queria saber o que aconteceu. Ai, Zé. Olha. Acho que tá chegando a hora de encerrar o podcast, entendeu? Acho que ficou assim. Ficou muito wild o assunto. A gente sabe que... Não, a gente muda. A gente muda. A Giovanna quer me calar. Não vão me calar. Mas eu terminei. Eu não tenho mais nada que eu não gostasse. Eu só ia falar da Polispector. Ah, é verdade. Só pra finalizar. Que... Gente... Muito complicado falar isso com as pessoas que as pessoas também. Vocês veem, né? Eu falo as coisas, eu sou muito julgada, assim, pelas minhas opiniões. É muito difícil. Eu tô sempre, sempre me explicando. Porque, mano... Mas então, você se explica porque... Eu acho que isso é uma da frente do problema. Você tá sempre se explicando e as pessoas usam isso. Quanto menos você se explicar... Ai, cara, mas sabe por quê? Porque... Deixa eu contar pra vocês como é que era na minha casa. Eu vou contar pra vocês como era na minha casa. Mãe, eu não gosto de essa de Queiroz. Como você pode não gostar de essa de Queiroz? Volta a ler de novo. Aí eu tinha que ler, construir argumentos e ficar noites divagando sobre o porquê de eu não gostar de essa de Queiroz. Meu pai uma vez me deu um CD da Adriana Calcanhoto. Gente, eu gostava de ouvir, tá ligado? Um belo dia virou pro meu pai e falou... Ai, pai, gostei muito do CD que você me deu. Nossa, adorei a Adriana Calcanhoto. Qual é a sua música favorita, Beatriz? Esquadros. Beatriz tinha, sei lá, 11 anos. Ah, eu gosto muito de Esquadros. Sobre o que é a música? Quando ela fala sobre cores de Frida Kahlo Cores. O que ela quer dizer com isso? Gente, eu tinha 11 anos. Eu só gostava de escutar musiquinha, sabe? Tipo, yay. Eu sempre tive que me explicar. Não, mas eu também, mas aí eu fiquei revoltada. Então, tipo... Tá achando ruim? Problema assim, ó. Eu ainda sou a pessoa que se explica. Então, Clarice Lispector. Eu não. Clarice Lispector, gente. Então, vamos lá. Não gosto de Clarice Lispector. Também não. Escritora. Nada contra a pessoa. Pra não dizer que eu não gosto, tem o... Que é o que começa com uma vírgula e termina com dois pontos. Agora eu esqueci o nome do livro. O livro começa com uma vírgula e termina com dois pontos. Nossa, não sei. Porque ela faz o recorte do meio... Não. Ela faz o... O livro dos prazeres. Ok. Porque ela faz o recorte, tipo... É como se a menina já tinha vida antes. E ela vai ter vida depois. E ela faz esse recorte. Então, por isso que começa com uma vírgula e termina com dois pontos. E foi um livro que, na época, não é que eu gostei. Mas ele me fez refletir. E é por isso que eu estou trazendo aqui. A minha não tão querida Clarice Lispector. Eu não gosto de Clarice. Sim, não é uma coisa que me apetece. E eu acho que muito tem a ver. Porque ela adotou muito o estilo da Virginia Woolf. Que é uma escritora que eu também não gosto. Então, como ela adotou muito esse estilo. Eu leio Clarice e eu fico, tipo... Ah, meu Deus. Ok. Mas, assim... É brilhante. Óbvio que ela é brilhante. Quem sou eu? Parto de Clarice Lispector. Nadinha. É óbvio. Então... Eu li esse livro. O livro dos prazeres. E eu tive... Essa coisa de começar com uma vírgula. Terminar com dois pontos. Falar sobre essa coisa de, pô... Existe vida antes e vai ter vida depois. Em momentos da sua vida. Ela me trouxe muito uma coisa de fases. Tipo, vivemos fases. E eu sempre pautei a minha vida por fases. Então, na minha cabeça eu tenho a fase dos 10 aos 15. Dos 15 aos 20. Dos 20 aos 25. 25 aos 30. Agora eu tô com 30. Eu não sei o que vai ser de mim. Dos 30 aos 35. Dos 35 a gente apalha. Eu tô surtane. Entendeu? Mas é isso. Então, assim. Eu sempre vi muito. E eu acho que essa coisa das fases. De começar a fazer isso muito na minha cabeça. Foi por causa desse insight que eu tive ao da Clarice. E outra coisa que a Clarice Lispector também me trouxe de insight. É que não gosto dela como escritora. Mas amo ela como tradutora. Então, assim. Eu posso não gostar de um lado da coisa. E gostar muito do outro. O que também me abriu um pouco esse insight pra, tipo, relações com pessoas. Eu posso não gostar de você nesse lado. Mas eu posso gostar de você em outro. Então, eu posso, assim. Conviver com você em certas esferas da minha vida. E isso me ajudou bastante a lidar com pessoas. É isso. Esse é o meu ponto sobre Clarice. Muito interessante. Eu também não gosto de Clarice. E a vida é assim. Acho que o pessoal... Ah, mas eu amo os livros, gente. Não amo os livros. O quê? Que livros? Tá a Clarice? Os livros tão a Clarice. Ah, mas os livros. Mas as histórias. Cara, o livro da Macabeca. Eu sempre esqueço o nome. Eu acho uma chatice. Estrela. O Paixão Segundo de H. Que é o da Barata. Eu acho uma chatice. Hora da Estrela, não é? Hora da Estrela. É isso. Hora da Estrela eu acho muito chato. O do Paixão Segundo de H. Eu lembro que eu fui ler. Porque todo mundo me falou. Ah, é sobre uma mulher que come uma barata. Eu falei. Nossa, vai ser incrível. E não. Não. E aí o livro dos prazeres eu li. E eu acho que muito também. Olha lá. Meus pais. Vocês. Meus pais. Meu pai e minha mãe escutam isso aqui. Vocês me deram trauma. Eu tenho que resolver em terapia no podcast. É um absurdo isso. Fica aqui minha nota de repúdio. Pais não façam isso. Eu acho que isso também teve bastante a ver. Porque eu lembro que eu li o livro dos prazeres. E eu gostei na época. Por causa desses insights que me deu. E aí quando eu comentei. E eu lembro que foi com meu pai. A culpa é sua pai. Eu falei pra ele. Nossa, eu gostei muito desse livro. Mas você é muito nova. O que você depreendeu deste livro? Depreende que eu gostei. Ai, me deixa. Eu adiava quando eu estudei isso comigo. Mano, eu adiava. Eu acho que eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Eles vão me achar mais babaca. Assim. Eles vão virar pra mim e vão falar. Mãe, gostei muito. Eu vou falar. Legal. Show, Rogério. É bom. E eles vão falar. Nossa, mas você não quer nem conversar comigo. Ah, você quer conversar? Você conversa. Você não quer, você não conversa. Aí eles vão ter problemas lá na frente. Porque eu tinha questões. E minha mãe nunca. Sabe? Se a gente fizer, vai dar trauma nos filhos. Então é a vida. É isso, entendeu? Então fica aqui minha nota de repúdio. Aos traumas da infância que fazem a gente não gostar de escritores. É isso. Sabe? Muito que bem. Então é o que nós tinha pra falar hoje. Olha isso, Rogerinhos. É o que nós tinha pra falar. Nossa, a gente falou, né? Como sempre eu falei. É. Sim, eu falei, né? Hoje você fala bastante mesmo. Não cala a boca, gente. É a vida. Detalhe, a gente desliga e fica falando ainda mais uma hora. Até meia-noite. Porque eu não calo a boca. Exatamente. E se eu tento desligar o Zoom, a Bia faz chantagem emocional. Então eu não tenho escolha. Você nunca fala comigo. Passa o seu banhecer sem conversar comigo. Converse comigo. Assim, você vai sair. Isso quando ela não me faz de refém na casa dela. Falando, eu vou passar aí rapidinho. Não. Claro, rapidinho. E meu senhor, meu marido, você passa, volta pra casa mais ou menos meia-noite pra vocês saberem. Ah, não. Pede pro Love te buscar, mas... Ah, mas fica aqui comigo. Aí eu fico, porque eu sou mole. Passa um café. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, ok? Então, se algum dia você quiser conversar, pode chegar junto. Eu reservo umas 5 horas. Cara, mas esse é o meu talento. Sim. Falar é o meu talento. Você me dá qualquer tema, eu falo. Nossa, me dá uma travesseirinha. A única vez... Não, mas dormir é o meu superpoder. Porque eu durmo. Depois que eu durmo, eu durmo. Não, não é o meu superpoder. Não, é o meu talento. É o meu superpoder. A Giovana, uma vez, eu vi aqui em casa... Olha eu, contando um negócio dessa hora. Não, pode te usar. Eu também, uma vez aqui em casa. E aí, é um negócio... Eu tinha que ir trabalhar muito cedo. Ia chegar alguma coisa aqui de móvel. Nossa, sim, ia chegar seu sofá. Quando eu me mudei, ia chegar meu sofá. E aí, eu virei para a Giovana e falei... Gi, amanhã vai chegar meu sofá super cedinho. Será que se eu não der a chave para você? Você não chega aqui? Tipo, eu vou ter que sair... Eu saía de casa, tipo, 5h20 da minha casa. Mas vocês acham que eu ia levantar 5h da minha cama e ir para a casa dela, né? E aí, eu falei para ela. Eu falei, não precisa vir para cá. Eu passo na sua casa, eu te entrego a chave. Você volta a dormir. Mais 8h, você vem aqui para a minha casa. Ela falou... Você está louca. Eu vou dormir na sua casa. E aí, eu falei, ok. Eu não ia levantar. E aí, Giovana veio dormir aqui, certo? E aí, fomos dormir, óbvio. Deitamos. E eu não calei a boca. E eu preocupada. Gente, na época, só tinha uma cama na casa da Bia. Então, sim, eu dormi no quarto da Bia. Sim. É a cama de casal, tá bom, gente? É bem longe, uma pessoa da outra. Calma. Eu sei que tem as pessoas que acham que eu abri o Leão 3h, mas não é, ok? Não é, gente. Nunca foi, nunca será, tá? Nunca será. Nossa, muita gente, acho. Mas tem muita fanfic por aí. Fica por aí. Gente, eu deitei. E a gente deitou já era quase meia-noite. E eu... Pô, pra mim, a hora de dormir é a hora de dormir. Dormir. Aí, eu estava na casa da Bia. Eu estava lá, né? Com o Bertico, ele ia fechar. Aí, a Bia começa a falar... Mano, é um assunto atrás do outro. Eu juro pra você. Se a gente dormiu duas horas... Ela, né? Porque eu fiquei na cama dela dormindo. Se ela dormiu duas horas aquele dia até as cinco da manhã, foi muito. Juro pra você. E eu lembro que eu respondi, mas eu ficava preocupada. Eu, mano, mas ela tem que acordar. O que ela ainda está falando, velho? Mas falou de todos os assuntos. Contou a história da vida dela. A gente falou de fanfica. Nossa, mas foi. Foi. E eu não sei dormir. Eu não consigo dormir quando estou falando comigo. Então, eu fiquei acordada até ela ficar reta. Foi uma experiência. Pergunta se eu já dormi de novo lá. Dormi uma vez, mas no sofá. Falei, vou dormir longe que ela fica quieta. Aí, ela dorme. E nem foi... E ela nem foi proposital. Tipo, eu não lembro o que aconteceu. Eu estava só com sono e eu dormi mesmo. E aí, você dormiu. Eu cobri ela e fui deitado. Foi isso que aconteceu. Eu estava só muito cansada mesmo. É, e aí, no dia seguinte, acorda a Giovana no meu sofá. Ok. Mas é, show. Acontece. Ainda que segue. Mas sim, só são as vezes. Acontece. Bom, é isso, gente. Enquem aí com histórias. E a gente volta semana que vem para mais um pequeno episódio. See you next week. Muito obrigada, Rogerinhos. Beijo, tchau. Até mais, Rogerinhos.